Ministro da Administração Interna disponível para conversar sobre a instalação da GNR no antigo quartel dos bombeiros de Ribadave. Miguel Macedo esteve no dia 20 de setembro em Famalicão para inaugurar o novo quartel dos bombeiros de Ribadave e revelou que o Governo está disponível para encontrar uma solução para a reinstalação do posto da GNR local, um problema que se arrasta há vários anos. Sem querer adiantar prazos, o Governante prometeu estudar com seriedade a hipótese de a GNR ser instalada no antigo quartel dos bombeiros de Ribadave, no centro da vila. Essa questão foi colocada pela Câmara Municipal, pelo seu Presidente da Câmara de Famalicão e está a ser objeto neste momento de uma apreciação do ponto de vista operacional, das necessidades de adaptação que existiriam na eventualidade de essa proposta ir para a frente por parte da GNR. Portanto, é exatamente nesse ponto em que nós estamos. A Câmara Municipal entende que do ponto de vista de ocupação do território, a GNR ficaria melhor naquelas instalações, tem uma centralidade maior e melhor do ponto de vista do território. É necessário fazer algumas, a acontecer isso, algumas obras de adaptação à nova função, se ela se vier a verificar, e do ponto de vista operacional, estamos à espera de um parceiro da GNR. O presidente da Câmara de Famalicão também revelou que estão a decorrer negociações desde o início do ano com o Ministério da Administração Interna para encontrar a melhor solução para a GNR de Ribadave. Refira-se que a venda do antigo quartel dos bombeiros de Ribadave servirá para a corporação pagar a parte que lhe compete do novo edifício que custou 700 mil euros, 70% financiados no âmbito do Crene. Neste capítulo, recorde-se que a Câmara de Famalicão já assumiu o compromisso de adquirir o antigo edifício, avaliado acima dos 250 mil euros, com a intenção de lá colocar a GNR. Paulo Cunha diz que a autarquia continua interessada nessa solução, mas sublinhou que o mais importante é resolver as questões da Vila Ribadavece no seu conjunto. De facto, a questão financeira é uma questão central, e foi movida por essa questão financeira que nós encetámos negociações relativamente ao quartel. O que nós queremos é que a solução do quartel, muito mais do que resolver a questão financeira dos bombeiros, que é uma realidade, uma evidência, uma necessidade, também ajude a resolver outras situações. Mas num caso limite, se chegarmos à conclusão de que, por razões que se prendem com um conjunto de informações e parceiros necessários, como o Sr. Ministro referiu, é necessário antecipar algum pagamento para que a situação financeira dos bombeiros seja também resolvida, é óbvio, a corporação sabe que a Câmara Municipal tem sido um parceiro e continuará a ser também nessa circunstância. O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Ribadave mostrou-se satisfeito com as palavras deixadas por Miguel Macedo, uma vez que, a confirmar-se a venda do antigo quartel, as verbas servirão assim para pagar o que falta do novo. Era algo que já esperávamos, no sentido de tínhamos uma expectativa. Como eu disse, como eu referi, é importante para nós realizarmos essa mais-valia. irá permitir, naturalmente, que toda a nossa obrigação que temos para com o empreiteiro, neste caso, fazermos o pagamento daquilo que é da nossa responsabilidade, irá permitir cobrir aquilo que é da nossa responsabilidade. E, portanto, para nós foi uma expectativa muito boa ouvir as palavras do Sr. Ministro. Neste momento, quanto é que a Associação deve? Neste momento, ainda devemos cerca de 150 mil euros. Seria comatada, então, com a venda? Seria comatada com a venda do quartel e que nos permitiria, naturalmente, ter a nossa tesouraria completamente folgada. E quanto ao novo quartel, este é a concretização de um sonho para a corporação de Ribadave. Hoje é um dia especial para a Associação, é um dia especial para os bombeiros, é um dia especial para Ribadave, é um dia especial para Famalicão. Esta é a concretização de um sonho, que já era pensado há muitos anos. E, acima de tudo, aquilo que pretendemos foi criar condições, proporcionar condições aos bombeiros e às bombeiras, para que possam, de forma diária, no seu cotidiano, exercer a atividade para a qual são vocacionados. Bombeiros voluntários de Ribadave já inauguraram-se o novo quartel. O ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, mostrou-se disponível para conversar sobre a instalação da GNR no antigo quartel daquela corporação.